Um clássico que conta a história do nosso futebol vai parar o Rio de Janeiro e o Newton Santos vai ser palco de um grande futebol. De um lado, o Botafogo querendo vencer para voltar ao topo da tabela. Do outro, o Fluminense precisando da vitória para fugir do Z4. Do outro, o Botafogo e o Fluminense, um grande clássico do futebol nacional. E a sintonia esportiva junto com o Oeste Rio traz a torcida para dentro do rádio. E para esse grande clássico, tem que soltar o som, DJ. Gol, uma batida para o gol. Maravilha, sintonia. Sobe o som, DJ. Está no ar, Júlio Almeida. Botafogo e Fluminense, ao vivo na sintonia esportiva Oeste Rio e Antenada Net. É nesta terça, 8 da noite, Brasileirão. Com muito mais emoção é aqui, na Rede Sintonia Esportiva.